E é por isso que a gente está aqui recebendo ao vivasso no nosso estúdio o jornalista Tom Bueno. O Tom Bueno, que é fundador do canal Um Diabético, onde o Tom se dedica a levar informação sobre a doença que ele convive há quase 20 anos. Também tenho vários amigos, vários não, mas alguns amigos, que padecem de diabetes, claro, com todos os cuidados necessários para deixar isso sob controle. Ele que também faz parte do Departamento de Educação da Sociedade Brasileira de Diabetes e com certeza ajuda muita gente com os seus relatos, beleza? Tom, como é que você está? Obrigado pela presença. Oi, André. Muito bom dia para você. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês para poder falar sobre um problema de saúde que afeta mais de 16 milhões de brasileiros. Está aí, ó. Quando é que você percebeu, Tom, que a sua própria experiência poderia acabar orientando tanta gente? Eu trabalhei quase 20 anos em televisão. E rodando esse Brasil, eu chegava nos lugares e percebia que as pessoas não tinham acesso ao básico, que é a educação em diabetes. Informação pode salvar vidas. E as pessoas ficam acreditando em algumas... Vamos só fazer uma breve interrupção aqui. Seguimos aqui com o nosso Tom Bueno. Ele que é diabético e tem uma baita de uma atuação nas redes sociais e também mais amplamente, claro, fora das redes sociais, trazendo consciência sobre a questão da diabetes que afeta... Quantos brasileiros? Você disse, Tom? 16 milhões de brasileiros. Isso é um número ainda que está atrasado. Isso é dados da Organização Mundial da Saúde de 2016. A gente teve uma pandemia que aumentou esse número de casos. Então, a gente acredita que é mais de 20 milhões de pessoas com diabetes. Quase 42% da população com diabetes tipo 2 nem sabe que tem a doença. Só descobrem depois que já tem alguma complicação. Aí eu estou falando de infarto, derrame, problema renal, problema de visão, problema de amputação. Esse é um problema muito sério porque as pessoas convivem com a doença e nem sabem que tem. E é inacreditável isso, né? Também não... Vamos tentar bancar aqui as pessoas mais precavidas do mundo porque as pessoas perdem de vista isso, não levam a sério, acabam quase que desconsiderando essa possibilidade. Você já se deparou com vários casos, eu imagino, da pessoa que acaba lidando com essa revelação bombástica e tendo que lidar talvez tarde no processo, não tem isso? Sem dúvida. Eu acredito que hoje com a informação, com a rede social, a gente tem mais acesso. Quando eu recebi o diagnóstico, eu trabalhava já com jornalismo e não sabia nada de diabetes. Na hora que eu recebi o diagnóstico, eu achei que fosse uma sentença de morte mesmo porque falaram das complicações do diabetes. E aí eu comecei a estudar e buscar informação. Eu tenho acesso a médicos, eu tenho acesso a nutricionista e comecei a entender que esse é um grande problema. A base de um bom tratamento não é só o medicamento, que é importante, a atividade física, o estilo de vida, mas também a informação. Porque o médico não está com você 24 horas por dia. O médico, ele prescreve um tratamento, mas é uma doença que exige cuidados a todo momento. Eu estou aqui, por exemplo, eu estou com o meu sensor de glicose, que monitora a glicose pelo celular. Isso já é uma realidade. Que há 20 anos a gente não tinha aqui no Brasil. E não tinha no mundo também, né? Surgiram os primeiros protótipos aí há uns 20 anos. E é muito caro ou é acessível já? Então, na verdade, existem algumas cidades que criaram políticas públicas de acesso, mas em torno de 300 reais a cada 15 dias. Perpê, fique à vontade. Eu queria que você explicasse, explicasse para o nosso público, qual a diferença da diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E também está tendo uma discussão grande no Congresso Nacional sobre incluir o tratamento da diabetes, tanto no SUS, quanto também na cobertura do plano de saúde, né? Qual a importância disso e em que pé está essa questão? Primeiro, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. A gente estava falando da tireoide, estava falando de autoimunidade. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O sistema de defesa do organismo entende que a célula que produz insulina ali no pâncreas ela é o inimigo. E começa a atacar e para de produzir insulina. Esse é o meu tipo de diabetes, o tipo 1. Não tem prevenção. Você vai ter... E esse tipo afeta cerca de 10% da população total com diabetes. O mais comum é o diabetes tipo 2, que tem a ver com a resistência insulínica. Quando o corpo produz pouca insulina ou quando ele produz essa insulina, ela não é suficiente para pegar a glicose que a gente tem no sangue, colocar para dentro da célula e a gente ter energia. Isso pode trazer vários problemas, como eu já disse, como doença cardiovascular, doença renal, doença de visão, problema de visão. É uma das principais causas de perda de visão. Mas quando a gente fala isso, a gente está falando de um diabetes mal controlado durante muito tempo. Porque, por exemplo, eu tenho alguns picos porque eu não tenho produção de insulina. Então, é óbvio que em alguns momentos eu vou ter uma glicose alta. Mas eu não posso deixar que essa glicose alta se permaneça aqui durante duas, três ou até dias, meses, porque isso vai trazer prejuízo para a minha saúde. Tem um médico que faz uma analogia muito interessante, que é assim. Sabe uma cadeira de praia? Quando você deixa uma cadeira na praia, você tem a outra e você leva para o seu apartamento. Você levou para a praia. O que vai acontecer com as duas, com o passar do tempo? As duas vão se deteriorar. A diferença da que está exposta, ela vai se deteriorar muito mais rápido. É isso que acontece com a glicose alta durante muito tempo. E aí ele estava falando sobre o tratamento do diabetes pelo SUS. Hoje o SUS oferece um tratamento básico de insulina, medicamentos. A gente é um dos... Se eu não me engano, eu acho que é o primeiro país do mundo com mais de 100 milhões de pessoas que oferece uma insulina no Sistema Único de Saúde. Isso não acontece em vários países. Se você for para os Estados Unidos, insulina é coisa muito cara. Não é todo mundo que consegue bancar um tratamento. E aqui está tendo uma discussão para poder trazer tecnologia para tratar o diabetes no Sistema Público de Saúde. Tanto com bombas de insulina, hoje que existem, medicamentos mais modernos. A gente já teve a inclusão da dapaglifosina, que é um medicamento que também protege o SINs para quem tem diabetes tipo 2. Dapaglifosina? Dapaglifosina. Pronto. Dapaglifosina. Essa já está incluída para pessoas com mais de 40 anos no Sistema Único de Saúde, que já teve problemas cardíacos, ou acima de 65 anos, que tem risco cardiovascular. E aí a gente está falando do sensor de glicose, que é uma tecnologia que a pessoa gastaria em média 600 reais por mês. A gente já tem cidades, aqui no interior de São Paulo mesmo, algumas cidades que oferecem isso de forma gratuita. Aqui no estado de São Paulo existe um projeto de lei que já foi aprovado na Assembleia Legislativa. Está agora para a sanção do governador para poder oferecer essa tecnologia. Eu não lembro exatamente a idade, mas principalmente para crianças com diabetes. Vamos aí, Tarcísio. Vamos aí. Só falta aprovar. Vamos aprovar. E aí tem a questão do plano de saúde, dele bancar esse tratamento. Por quê? Se você for olhar a longo prazo, o diabetes mal controlado, ele traz um prejuízo muito maior em relação financeira. Porque a complicação é muito mais cara do que você tratar e prevenir essas complicações no futuro. Antes do David falar, vou só pedir uma rápida licença. Para você que está nos escutando aí no Corre do Dia a Dia, no Trabalho, no Carro, enfim, sempre nos prestigiando aqui no Morning Show, daqui a pouquinho a gente está de volta para você. Fica com a gente. David, Gitar, se fica à vontade. Não, eu tenho uma experiência na família. Um tio meu teve que amputar parte da perna e do braço, justamente pela falta de tratamento. Então, às vezes um ferimento que é pequenininho, aquilo começa a necrosar e aí vai crescendo. Gostaria que você também explicasse, enfatizasse para as pessoas que estão nos acompanhando, a importância de realmente controlar a diabetes. É, na verdade, assim. Se você tem um bom controle do diabetes, a ciência diz, você reduz o risco. Isso não significa que as pessoas não possam ter com o passar do tempo, depois de muitos anos convivendo com a doença. Mas você reduz muito. Eu conheço pessoas com 75 anos de diagnóstico de diabetes que não tem complicação nenhuma. Mas quando você fecha os olhos e você não cuida do diabetes, independente do porquê disso, né? Porque existem pessoas... Por exemplo, eu entrevistei uma vez um catador de papelão na rua. E eu perguntei para ele, você sabe o que é diabetes? Ele falou assim, inclusive eu acho que eu tenho, mas eu não quero nem saber se eu tenho. Sabe por quê? Porque eu não vou ter condições de parar a minha vida para tratar de uma doença que exige muito de mim. Então, é muito do cenário em que essas pessoas vivem e até mesmo do acesso que essa pessoa tem tanto a tratamento, informação, médico. Esse foi o Tom Bueno, prestigiando a gente aqui no Morning Show. Obrigado demais pela sua presença. Convive há 20 anos com a diabetes, 20 anos, não são 20 dias. Desfilou todo o seu conhecimento aqui. E, claro, recado final aqui para o pessoal que possa estar nos ouvindo, nos assistindo, com todo o alcance da Jovem Pan, para o pessoal aí também, não dá chance ao acaso. O que você falaria? Eu falaria o seguinte, se você tem algum caso de diabetes tipo 2 na sua família e está acima do peso, faça exames para poder entender se você não tem alguma resistência insulínica ou um pré-diabetes. Pré-diabetes não é diabetes, tá? Pré-diabetes tem como você reverter. O diabetes é mais difícil porque não tem cura. E não acreditem em tudo que as pessoas vendem nas redes sociais. Muita gente vem de cura. E vem de susto. Não, é. E as pessoas, nessa fragilidade, no medo, acabam comprando coisas que não fazem sentido. Portanto, é o seguinte, procurar informação de qualidade e tentar buscar um tratamento adequado dentro das suas possibilidades. E a sua presença aqui no Morning Show com certeza fez isso e muito bem. Obrigado, Tom Bueno, pela sua presença. Portas sempre mais do que abertas para você estar trazendo essas informações tão importantes para a nossa audiência. Obrigado, mestre.